A solidão é provavelmente uma das maiores pragas da sociedade atual. É a sensação de vazio mesmo quando estamos rodeados por amigos. Nália sentiu esse peso durante muito tempo na sua vida e foi preciso perder aquilo que mais amava para se decidir a pedir ajuda. Dona Nália, como era a sua vida antes da senhora entrar na Igreja Universal? Era meio triste, pode-se dizer. Mas por que a senhora fala que era meio triste? Porque aconteceu muitas coisas. A senhora era casada, depois me separei, separei do meu marido e na separação meu marido ficou com a guarda da minha filha. Então eu fiquei sozinha. E ficava triste pensando, meu Deus, antigamente eu passava para essa parra do mundo, fazia tantas coisas, ia para as festas, dançava, me divertia, mas chegava em casa e estava sempre faltando alguma coisa. Sentia aquele vazio, na verdade. Muito solitária. Exatamente, me sentia solitária. Mesmo que eu via as amigas, via as irmãs, mas quando chegava em casa, estava por aí, estava feliz. Mas quando chegava em casa, vinha aquela tristeza. Digo, meu Deus, minha filha é longe. O que aconteceu na minha vida? Que agora vivo assim, sozinha aqui neste país, sozinha, longe de todos, dos meus familiares. E foi assim que eu cheguei. Vim por mim mesmo, porque eu vi a diferença e já sentia vontade, já sentia falta de vir na casa de Deus, na verdade. E tudo mudou. Hoje é uma nova Nália, é uma nova vida. É uma nova Nália, é uma nova vida. Siga este exemplo e peça você também ajuda. Todos os domingos, na concentração de fé e milagres, você recebe não só o apoio físico, mas também o apoio emocional e espiritual que precisa para reerguer a sua vida. Não perca mais tempo e participe este domingo, às nove e meia, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa.